Ouçamos a leitura, Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Afrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Para algumas pessoas, o Antigo Testamento é complicado, chato, difícil. E alguns crentes gostariam que só existisse o Novo Testamento. E de preferência, só o Evangelho de João. Do Antigo, talvez se salvassem os salmos, mas não um salmo desse tamanho e tão complexo. A verdade é que o cristianismo, a nossa religião que Deus nos deu, a única religião verdadeira, ela não surgiu do nada, mas ela é a continuação e o desenvolvimento da revelação que Deus fez desde o início do mundo a pessoas especiais e, em seguida, a um povo que Ele escolheu, que é a nação de Israel. Nós não temos como entender o cristianismo se nós não entendermos de onde nós viemos, o que nós somos. No certo sentido, ser cristão é ser um historiador, é gostar de história, é ser um arqueólogo, é ser um pesquisador, procurar entender as nossas raízes. Há muitas religiões que independem de história, especialmente as religiões místicas, as religiões orientais, elas não são baseadas em fatos históricos, eventos, salvadores, intervenções de deuses na natureza e na história. Então, para eles, é indiferente. Muitas dessas religiões, elas se concentram no aqui e no agora e no relacionamento que a pessoa tem com a divindade. Pronto. Mas cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é uma doutrina. Ela tem enraizamento histórico. Ela é um desenvolvimento de promessas e fatos muito mais antigos do que nós. E, sem compreendê-los, nós não saberemos o que é, de fato, o cristianismo. Essa questão de redenção, de perdão de pecados, novo céu e nova terra, Jesus Cristo, Messias, tudo isso fica solto, no vácuo, se você não for lá para as origens, lá para os tempos antigos e você, no Antigo Testamento, aprender a respeito de como tudo começou. Aqui, esse Salmo é um exemplo disso. Esse Salmo, ele condensa muitas das principais doutrinas que são fundamentais para o cristianismo. E ele vem na forma de uma oração que foi feita por Salomão por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém. Oração essa que expressa aqueles pontos fundamentais ou desejos fundamentais a respeito da Igreja de Deus daquele tempo e que se cumpriram através da história até que chegasse até nós. Então, eu vou começar contando histórias aqui para que a gente entenda esse Salmo. E eu vou começar com a história da Arca, a Arca da Aliança. Deus apareceu a um homem chamado Abraão e fez uma promessa para ele de que de entre os filhos dele viria um que abençoaria todas as nações da Terra. E que dos filhos de Abraão viria um povo numeroso que Deus escolheria para ser o seu povo, povo único, exclusivo, nenhum outro povo. Então, Deus fez exatamente isso. Chamou esse homem, fez promessas, tirou esse homem de onde ele morava, ofereceu a ele uma terra. Esse homem morou durante aquela terra muitos anos sem nunca ter tido título de propriedade. Os seus filhos foram para o Egito para escapar da fome. Lá se multiplicaram. Deus mandou um homem chamado Moisés que tirou os filhos de Abraão lá do Egito, trouxe de volta para a Terra Prometida e fez uma aliança, um pacto, um acordo com os filhos de Abraão. Dizendo mais ou menos assim, eu tirei o pai de vocês lá de onde ele morava e eu fiz grandes promessas. E entre as promessas estava essa, de que vocês, os filhos de Abraão, seriam o meu povo. Nós vamos agora celebrar esse casamento, essa aliança. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. E aqui estão algumas condições desse acordo e desse pacto. Primeiro, eu sou o único Deus que vocês vão adorar, porque também não existe outro. Eu sou o único Deus verdadeiro, vocês não vão adorar esse outro Deus. Vocês serão o meu povo exclusivo. Eu não vou adotar outras pessoas, outros povos, mas vocês serão o meu povo. A base do nosso relacionamento vai ser a lei, os dez mandamentos. Não farás para ti mais descultura, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. É a base do nosso relacionamento. É disso que eu gosto, é isso que eu quero que vocês façam. Se vocês me desobedecerem, há sacrifícios. Eu estou separando uma tribo inteira de entre vocês, de sacerdotes, que vão sacrificar animais e oferecer ofertas pelos pecados que vocês cometerem. Então, toda vez que vocês quebrarem essa lei, vocês vão ao sacerdote, vocês trazem um animal, esse animal vai ser morto no lugar de vocês, porque vocês é que deveriam morrer, porque vocês quebraram minha lei. Mas esse animal vai ser morto no lugar de vocês, tá bom? Então, vai ser dessa forma. E como vocês são um povo nômade, um povo que está andando, se deslocando, ocupando a terra, eu vou fazer uma arca, uma caixa de madeira coberta de ouro, onde eu vou colocar os dez mandamentos dentro, que é esse acordo que nós estamos fazendo. E essa arca vai estar com vocês o tempo todo. Aonde vocês forem, vocês vão levar essa arca. Nós vamos chamá-la a arca da aliança. Dentro dela estará os dez mandamentos. No topo dela, você vai fazer dois anjos. Dois anjos. Um virado para o outro e as asas se tocando no meio. E é ali que o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, uma vez por ano vai derramar sangue de um animal para perdão de todos os pecados. E essa arca, ela só pode ser levada pelos levitas e sacerdotes. Ninguém mais pode mexer nela. Ninguém mais pode mexer. Só os levitas e sacerdotes. E você, Moisés, vai fazer uma tenda, uma tenda assim, 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 com bordado assim, com essa medida, com essas entradas. E essa tenda é uma tenda portátil. Quando vocês andarem, vocês vão desarmar a tenda, colocar nas costas dos levitas e vão andando. Quando eu disser, é aqui, vocês param, armam a tenda, põem a arca lá dentro, chamam o sacerdote, começa tudo de novo. Então, Deus deu esse, Deus fez um pacto com a nação de Israel e a arca era o símbolo da presença de Deus. A arca lá no meio deles era o símbolo da presença de Deus. O que é que aconteceu? O povo entrou na terra prometida, como Deus havia dito. E eles começaram a adorar outros deuses. Se esqueceram de Deus. E a arca se perdeu. Ninguém sabia onde estava a arca. Ninguém estava mais preocupado com Deus. Eles estavam adorando Baal, Astarote, Renfã, todos aqueles deuses do Milcon, os deuses dos assírios, os deuses dos egípcios, os filisteus, os fenícios. Mas Deus mesmo, a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, ninguém sabia onde estava. Andava de um lado para o outro. Teve um tempo que ela andou lá. Os filisteus conquistaram a arca e levaram lá para dentro do do templo do deus Dagon, que era o deus peixe, o deus dos filisteus. E tem até um episódio interessante, que quando trouxeram a arca do Senhor e colocaram no templo do deus Dagon, não é? Então, aí a imagem de Dagon caiu em frente da arca de Deus, não é? Mas que coisa estranha. O deus Dagon se curvando diante dessa arca. Aí moveram Dagon de lugar. Aí no dia seguinte, Dagon caiu, já quebrou os pés, as pernas. E os filisteus disseram, esse deus é maior do que o deus Dagon. Nós temos que entrar ele daqui. Porque aí começou a ter peste bubônica, rato, doença no meio do povo. E os filisteus disseram, vamos devolver essa arca, porque o deus dessa arca é poderoso demais. E deram um jeito de mandar a arca de volta para os israelitas, não é? E ela acabou parando lá na fazenda de alguém num campo aqui que ficava em Efrata, não é? Ouvi dizer que a arca estava em Efrata no campo de Jaar. E ficou lá há anos, lá na terra daquele homem lá, esquecida. Até que subiu um rei, chamado Davi. E Davi amava a Deus. E Davi queria que o povo voltasse para Deus. E Davi perguntou, onde é que está a arca? Símbolo da presença de Deus. Ah, nós ouvimos dizer que está em tal lugar. Vamos buscar a arca. E Davi fez todo um cortejo, juntou gente, fez aquela festa, pegaram a arca e vamos levar a arca para Jerusalém. Ele já era rei, vamos levar a arca para Jerusalém. No meio do caminho, o boi dá uma tropeçada, que estava sendo puxado em uma carroça, a arca vai caindo e um cidadão bem intencionado, chamado Uzá, ele coloca a mão na arca, é fulminado na hora, morre na hora. E Davi disse, esse Deus é terrível demais, é tremendo demais, como é que eu vou levar um Deus desse lá para a minha casa, para o meu palácio? Então, deixou na eira, lá num pedaço de terra de um judeu, ele comprou aquela terra e disse, não deixa a arca aí por enquanto, enquanto eu me preparo. E depois que Davi aprendeu mais, que quem tinha que conduzir a arca são os levitas, ninguém mais podia tocar na arca, então ele organizou uma procissão, santa, não é procissão de Romero, como a gente conhece aqui, uma santa procissão, em que a arca ia na frente, levada pelos levitas, tudo direitinho, como Deus tinha mandado, como Moisés tinha mandado, oferecendo sacrifícios, e levaram para o tabernáculo, que Davi havia montado no Monte Sião. E aí a arca entrou lá, e ficou lá, e Davi não estava satisfeito, Davi disse, mas não está certo isso aqui, porque a arca do Deus que eu amo, está em uma tenda, e eu moro em um palácio de marfim de ouro, de madeira preciosa, cheio de servos, e a arca da aliança está lá em um barraco, isso não está certo, eu quero construir um templo, definitivo, onde a arca vai ficar, o local do repouso da arca, eu quero fazer isso. E Davi começou a se preparar para fazer isso, aí Deus manda um profeta falar com Davi, e diz, Davi, tenho duas notícias para você, uma ruim e uma boa, eu não sei se ele perguntou, qual que você quer ouvir primeiro, acho que não, mas disse, eu vou começar com a ruim, você não vai fazer um templo para Deus, porque você é homem de guerra, você matou muita gente, você fez muitas guerras, e você não vai construir um templo para o Senhor, mas, eu vi o teu desejo e a tua devoção, eu vou te fazer um juramento, alguém que vier de ti, um filho teu, vai me construir essa arca, e eu vou fazer mais Davi, de ti virá, aquele que vai se sentar no trono de Israel, e ele vai ser rei para todos sempre, tem uma condição, se vocês cumprirem a minha lei, lembra da lei que está dentro da arca, se vocês cumprirem a minha lei, Davi, não vai faltar um filho teu, que se sente no trono de Israel, sempre vai ter um rei, filho de Davi, que vai se sentar no trono de Israel, eu serei pai para ele, e ele será filho para mim, Deus fez esse juramento a Davi, Davi acorda, essa segunda parte foi uma visão, acorda, ele louva a Deus, e aí, ele encarrega seu filho Salomão, de construir o templo, já deixou preparado material, ouro, pedra preciosa, e Salomão então, quando Davi morre, Salomão assume o reino, ele constrói um templo magnífico, magnífico, coberto de ouro, de pedra preciosa, de especiarias, exatamente como Moisés havia determinado que fizesse, e agora chegou a hora da inauguração, e esse Salmo 132, ele fala dessa inauguração, ele fala do dia, em que Salomão trouxe a arca da aliança para dentro do templo, a oração que Salomão fez, como ele orou, o que ele pediu, e é isso que eu quero ver com vocês aqui, o meu objetivo, é mostrar, essa oração de Salomão, como sendo uma oração, pela prosperidade do povo de Deus, é uma oração, em que se pede que Deus seja exaltado, é a oração de alguém que amava a Deus, e que deveria ser a expressão do nosso coração, do desejo da nossa alma, que o profundo do nosso ser, seja consumido por esse desejo ardente, de ver a glória de Deus, e a prosperidade do seu povo, nós vamos começar então, com a oração em si, eu vou seguir, fazer diferente do que eu costumo fazer, eu começo do verso primeiro, e vou trabalhando até o final, mas agora nós vamos começar, no meio do Salmo, onde tem a oração que Salomão fez, naquele dia da inauguração, é o verso 8, 9 e 10, a oração de Salomão, levanta-te Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido, essa oração você vai encontrar, ela repetida, no segundo livro das crônicas, capítulo 6, 41 a 42, lá mostra todos os detalhes, do que estava acontecendo, segundo livro das crônicas, capítulo 6, a oração que Davi, aqui a oração que Salomão está fazendo, na hora que os sacerdotes, vão trazer a arca, para dentro do templo, ele diz, levanta-te Senhor, como se Deus estivesse, esperando aquele momento, não é? Senhor, levanta-te, chegou a hora, entra, ele pede quatro coisas, primeiro, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, então o templo que Salomão tinha feito, era o lugar do repouso de Deus, porque Deus tinha andado, de lugar em lugar, lembra que a arca, representava a presença de Deus, onde a arca ia, Deus ia, então a arca estava andando, por Jerusalém, parava na fazenda de um, na fazenda de outro, ninguém sabia onde estava, procura, cadê a arca, está ali, está lá, mas agora ele ia até um local definitivo, por isso ele diz, Senhor, entra no local do teu repouso, não é que Deus precisa de repouso, gente, não é que Deus habita em locais feitos, por mãos humanas, mas é a maneira de dizer, que aquele local, é o local, onde as pessoas iriam buscar a Deus, onde Deus ouviria as orações, onde Deus se encontraria, com o seu povo, por isso ele diz, entra Senhor, na casa que eu te preparei, entra nesse local, tu e a arca da tua fortaleza, a arca que é o símbolo do teu poder, entra agora, primeira oração, segunda está no verso 9, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, que esses que vão ministrar ao Senhor, que vão ministrar o louvor, a adoração, que vão ensinar a palavra de Deus, que vão fazer os sacrifícios, que eles sejam vestidos, não somente com aquelas vestes especiais, que a lei de Moisés mandava, tinha que ser bordado assim, bordado acolá, tinha uma tiara dizendo, santidade ao Senhor, as orlas da manga, tinha coisa pendurada, no cinturão tinha coisa pendurada, havia toda uma especificação, a respeito, ou para as vestes do sacerdote, mas Salomão ora assim, Senhor, que os teus sacerdotes, estejam vestidos, é de injustiça, que eles sejam pessoas justas, santas, diante de ti, para poder ministrar ao Senhor, o culto do qual o Senhor é digno, terceira oração, final do verso 9, que exultem os teus fiéis, ou seja, que aqueles que estão aqui, nesse momento, que te amam, que são fiéis a ti, eles exultem, eles fiquem cheios de alegria, com a chegada do Senhor no templo, com a entrada do Senhor no templo, porque é isso que importa, se o Senhor não estiver no templo, os fiéis não vão exultar de alegria, a razão do nosso gozo, e prazer em vir, nos juntar com os irmãos, é exatamente, o encontro com Deus, é isso que é culto, encontrar Deus, entra Senhor, e aí que os fiéis se alegrem, porque quando o Senhor entra, os fiéis se alegram, com a tua presença, e a última coisa, verso 10, quarto pedido, por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto, do teu ungido, por amor de Davi, aquele a quem o Senhor, fez o juramento e a promessa, não despreze o rei, o teu ungido, o ungido aqui é o rei, o rei era ungido por um profeta, para ser rei de Israel, e no caso Salomão, está pedindo por ele mesmo, não vires o rosto para mim, não desprezes o meu rosto, não tire de mim a tua graça, eu preciso de ti, para governar esse povo, fica comigo, quatro pedidos, Senhor, entra no templo, segundo, sacerdotes, pratiquem e vivam a justiça, terceiro, povo de Deus, se alegre, com a presença de Deus no culto, e quarto, Senhor, não despreza o teu ungido, palavra ungido, lembra, em hebraico, é o Messias, não desprezes o teu ungido, o Messias, Salomão, é tipo de Jesus Cristo, a gente sabe disso, não é? Então, não vire o rosto do teu ungido, essa é a oração, agora, ela se baseia em duas coisas, a parte que vem antes, e a parte que vem depois, na parte que vem antes, Salomão está apelando, para um juramento que Davi fez, olha como é que ele começa, o Salmo, Senhor, lembra-te a favor de Davi, e de todas as suas provações, é como se ele dissesse assim, Senhor, ele vai fazer a oração, mas ele está preparando o caminho, antes dele orar, ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de Davi, e de como Davi sofreu, Davi queria muito, construir um templo para o Senhor, o Zá morreu, Davi foi rejeitado, o Senhor não deixou Davi construir o templo, mas ele te amava muito, Senhor, veja, verso 2, como ele fez um juramento para o Senhor, olha o juramento de Davi, eu não vou entrar na minha tenda, não vou subir no meu leito, em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó, Senhor, lembra do amor que Davi tinha por ti, a ponto de Davi ter feito um juramento, eu não vou dormir, até que eu construa um templo para o Senhor, eu não vou dar descanso, é claro que isso é figurado, mas é um hipérbole, mas é uma maneira clara, de expressar esse forte sentimento, para Davi era a prioridade, a coisa mais importante na vida dele, era achar o lugar da habitação de Deus, era achar o lugar da arca, o local, o culto, o local de culto a Deus, esse era o desejo do seu coração, era o anseio dele, ele amava Deus, e queria isso para Deus, e ele fez um juramento, Senhor, eu vou fazer isso, nós sabemos que Deus apareceu para ele, e Deus disse, você não vai fazer isso, mas o seu filho vai fazer, mas o amor de Davi, por Deus, é a base da oração de Salomão, Senhor, lembra de Davi, e gente, eu tenho percebido na minha vida, eu não sei o quanto isso é eficaz, mas quando eu vou orar, por exemplo, pelos meus netinhos, eu digo assim, Senhor, eu não vou nem pedir pelo, eu peço por meu netinho, mas eu quero que o Senhor se lembre, que ele é filho do reverendo Francisco Leonardo, quero que o Senhor se lembre, que ele é bisneto do reverendo Francisco Leonardo, quero que o Senhor lembre, que ele é neto da Minca, quero que o Senhor lembre, que o bisavô dele, foi evangelista, no interior da Paraíba, em Lombo de Burro, pregando o Evangelho, não por mim, que eu não valho nada, mas por todos aqueles, de quem ele é descendente, lembra do meu neto, é o que Salomão está fazendo aqui, ele disse, Senhor, lembra de Davi, meu pai, de como ele te amou, como ele foi fiel para ti, e aqui a gente percebe, a influência de um homem fiel, em toda a sua descendência, como ele marca uma referência, às vezes pode parecer que não, mas um dia, eu ficaria muito grato, muito honrado, talvez, eu nem vá ver esse dia, porque talvez esteja na glória, se um filho meu, ou um neto meu, dissesse, orasse a Deus, e dissesse, Deus, lembra de Augustus, como ele te amou, como ele quis te servir, eu não mereço nada, não tenho mérito nenhum, mas lembra dele, lembra da Minca, lembra do pai dela, lembra do avô, de toda essa descendência, que quer te servir, pais, vocês não estão deixando em vão, um referencial para os seus filhos, prover a Deus, que um dia, seus filhos possam dizer, Senhor, atenda a minha oração, não por minha causa, mas por causa do meu pai, lembra do meu pai, de como ele te amava, da minha mãe, como ela orou por mim, como ela pediu por mim, como ela intercedia por mim, essa é a base da oração de Davi, ele começa, de Salomão, Salomão começa dizendo, Senhor, lembra de Davi, meu pai, e aí ele faz as orações em seguida, depois de fazer a oração, Salomão agora lembra do juramento de Deus a Davi, na primeira parte, é o juramento de Davi para Deus, agora ele lembra do juramento de Deus para Davi, quando Deus apareceu a Davi, e disse, você não vai construir, mas o teu filho vai, e Deus fez várias promessas, e aqui, do verso 11 em diante, até o verso 12, nós temos a recapitulação da promessa, essa promessa está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 12 a 16, o Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará, o Senhor não vai se apartar desse juramento, qual é o juramento? Um rebento da tua carne, quer dizer, um filho teu, farei subir para o trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre, no teu trono, está aqui o juramento, que Deus fez a Davi, naquela ocasião, Davi, um de vocês, vai construir o templo, um de teus filhos, mas eu vou fazer mais do que isso, eu vou te dar para sempre, o reino de Israel, um filho teu, sempre estará sentado, no reino de Israel, se, andarem de acordo, com os meus caminhos, nos verso 12, se os teus filhos guardarem a minha aliança, esse foi o juramento que Deus fez a Davi, é claro que o que Deus tinha em mente aqui, era o filho de Davi, porque Salomão, depois de tudo isso, pisou na bola, ficou velho, casou com mulheres, que não eram tementes a Deus, passou a adorar os deuses dessas mulheres, e Salomão se desviou no fim da vida dele, o filho dele, Roboão, foi um insensato, quando assumiu o trono, dividiu o reino, dividiu o reino, ele ficou com o reino do sul, que era o reino de Judá, e o reino do norte, ficou com capital em Samaria, com Jeroboão, a primeira coisa que eles fizeram, quando se separaram, foi construir um templo em Samaria, e colocaram dois bezerros de ouro, e disseram, esses são os deuses que nos tiraram, da terra do Egito, e aí entraram na idolatria, e esqueceram de Deus, os filhos de Davi, a descendência de Davi, depois de Roboão, veio outro rei insensato, reis que quebraram a aliança, quebraram a aliança, até que finalmente Deus cansou, e Deus os expulsou, da terra prometida, e foi ali que a arca se perdeu, nós não sabemos mais, onde está a arca, ela foi embora, com o desterro babilônico, como se a presença, e a glória de Deus, tivesse saído da nação de Israel, mas olhando para nós hoje, olhando para a história, a gente vê, a fidelidade de Deus, no cumprimento, dessas promessas, porque de Davi, veio aquele, que se assentou, no trono de Israel, completamente, Jesus de Nazaré, filho de Davi, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, e sentou no trono do universo, à direita de Deus, ele é chamado na Bíblia, constantemente, a raiz de Davi, o descendente de Davi, aquele é quem foi feitas as promessas, veja a continuação, do verso 13, até o verso 18, Deus diz, eu vou escolher, esse lugar, como sendo o local, da minha habitação, verso 13, o Senhor escolheu a Sião, preferiu por morada, esse é para mim, para sempre, o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois preferi, aí vem várias promessas de bênção, verso 15, abençoarei com abundância, o seu mantimento, verso 16, vestirei de salvação, os seus sacerdotes, ainda no verso 16, de júbilo, exultarão os fiéis, está notando, está dando resposta, a todos os pedidos, que Salomão tinha feito, ele diz, eu vou fazer isso, vou sim, vou fazer, vou fazer, verso 17, ali em Sião, no templo, farei brotar a força de Davi, verso 18, cobrirei, de vexamos seus inimigos, e sobre ele, florescerá a sua coroa, ou seja, tudo aquilo que Salomão pediu, Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, a gente olha para trás, isso aconteceu, há 2.800 anos atrás, a gente olha para trás, e pergunta, Deus fez? E a resposta para nós, é exatamente, o que é o cristianismo? O cristianismo, é o cumprimento, de todas, estas promessas, na pessoa, de Jesus, de Nazaré, Deus, entra no teu templo, Jesus Cristo, é o templo de Deus, veja o que o apóstolo Paulo, diz em Colossenses, em Cristo, habita plenamente, a plenitude da divindade, o templo, era uma figura, de Jesus Cristo, em quem Deus, habitou completamente, e nós, unidos a Cristo, somos agora, habitação de Deus, Deus não tem mais, um lugar, físico, como esse, onde ele habita, ele habita, naqueles que estão, ligados a Jesus Cristo, que é aquele, a quem o templo, representava, a arca, era símbolo, da aliança, entre Deus, e o seu povo, nós não precisamos, da arca, ela até desapareceu, a gente nem sabe, mais onde ela está, mas ela é simbolizada, na aliança, que Deus tem, com o seu povo, firmada, em promessas maiores, e selada, no sangue de Jesus, e não no sangue, de animais, que eram derramados, no topo daquela arca, uma vez por ano, os sacerdotes, Deus não tem mais, sacerdotes, o povo de Deus, é sacerdote, nós ministramos, a Deus, nos aproximamos, diretamente de Deus, não mais oferecendo, sacrifícios, mas com base, no sacrifício, completo, de Cristo Jesus, por meio de quem, nós temos acesso, direto a Deus, quando nós, nos reunimos aqui, nós só podemos fazer, o que nós estamos fazendo, porque tudo, que foi dito, nesse salmo, se cumpriu, Deus entrou, no seu templo, seus sacerdotes, se vestiram de justiça, o povo se alegrou, a arca, entrou no seu repouso, Deus escolheu Sião, e Deus prometeu, abençoar, e da descendência, de Davi, veio aquele, que se sentou, não só no trono, de Israel, mas no trono, do universo, você não pode, ser cristão, e ignorar, que o cristianismo, está baseado, em atos salvadores, de Deus, na história, o cristianismo, é uma fé histórica, ela se baseia, em fatos, em atos, se esses fatos, e atos, eles não existiram, a nossa fé, é vã, nós estamos vivendo, uma ilusão, e é melhor, todo mundo ir embora, se isso aqui, não for verdade, e o fato, mais importante, de todos, é a ressurreição, do filho, de Davi, eu quero, terminar, essa parte, antes de fazer, aplicação, lendo, o que disse, o apóstolo, Pedro, no dia, de Pentecostes, verso 29, do capítulo 2, do livro de atos, Pedro, falando, aos judeus, de Jerusalém, depois da morte, da ressurreição, de Cristo, depois que o Espírito Santo, veio, ele disse, irmãos, seja-me permitido, dizer claramente, a respeito, do patriarca Davi, que ele morreu, e foi sepultado, e o seu túmulo, permanece entre nós, até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo, que Deus, lhe havia jurado, que um dos seus descendentes, se assentaria, no seu trono, aqui Pedro, está lembrando, aquele juramento, não é? Davi era profeta, e sabendo, do juramento, que Deus fez, de que um descendente, haveria de se sentar, no trono, para sempre, agora veja o verso 31, prevendo isso, referiu-se, a ressurreição, de Cristo, a ressurreição, de Cristo, é o cumprimento, daquela promessa, que Deus fez a Davi, um descendente teu, vai se sentar, no trono de Israel, para todos sempre, e ele sentou-se, no trono de Israel, ele reina, Jesus reina, mas não somente, sentado no trono de Israel, mas no trono, do universo, é isso que é o cristianismo, é a conscientização, de que Deus, cumpriu as suas promessas, é o cumprimento, o desenvolvimento, o desabrochar, de toda essa história, tendo como clímax, a vinda de Jesus Cristo, ao mundo, e o que é que nos compete, hoje, como cristãos, como pessoas, que creem nessa história, pessoas, que creem nesses fatos, o salmo, já nos indica, primeiro, nós nos reunimos, para adorar esse Deus, para dizer a esse Deus, tu és fiel, tu cumpriste, todas as tuas promessas, segundo, esse salmo, nos ensina, a orar, pela prosperidade, da igreja, do povo de Deus, assim como, Salomão, estava orando, Senhor, lembra de Davi, das promessas, que o Senhor, fez para ele, Senhor, cobre os teus sacerdotes, de salvação, Senhor, vem habitar entre nós, faz o teu povo, se alegrar, Salomão, amava a Deus, e queria o bem, da igreja dele, nós nos reunimos, para isso, porque somos parte, desse povo, e nós oramos, e pedimos, que Deus cumpra, todas as suas promessas, entre nós, há também, uma terceira, aplicação, que nós percebemos aqui, não fora, o descendente, de Davi, Jesus Cristo, ter realizado, o sacrifício, completo e perfeito, nenhum de nós, poderia chegar, na presença de Deus, para adorá-lo, porque a promessa, ela era condicional, se os meus filhos, se os teus filhos, andarem nos meus mandamentos, eu cumprirei, todas as promessas, um deles, cumpriu, Jesus de Nazaré, cumpriu, exatamente a lei, aquela lei, que estava dentro da arca, ele guardou toda ela, não quebrou, um único, mandamento daquele, portanto, a promessa agora, é segura, e nós podemos, nos chegar a Deus, hoje, e adorá-lo, e servi-lo, de todo o coração, querido, como está o seu coração, eu queria que nessa manhã, você despertasse, para algumas coisas, primeiro, que você dissesse, no seu coração, eu quero conhecer, esse Deus, eu quero conhecer, essa redenção, eu quero amar, esse Deus, e viver de todo o coração, para ele, não quero ser um crente, de fim de semana, mas eu quero viver, a minha vida, a cada momento, da semana, como um discípulo, de Jesus Cristo, crente, no Criador, de todas as coisas, eu queria que você visse, também, a importância, de você estudar, de você conhecer, a escritura, gastar tempo, lendo o Antigo Testamento, e vendo as promessas, as histórias, elas não estão aqui em vão, esse livro, nos foi dado, para isso, para que você conhecesse, a Deus, e conhecesse, quem é você, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai, em outras palavras, essa mensagem, é um chamado, para que você saia, da superficialidade, do meio compromisso, da mornidão, e você diga, eu quero ser um cristão, de verdade, consciente, da minha herança, que sei das minhas origens, sei de onde vim, para onde vou, um salmo, como esse, nos convoca a isso, e finalmente, é um salmo, que nos chama, oração, não é verdade, e o salmo, nos ensina a orar, ele ora, mas ele ora, baseado em duas coisas, ele ora dizendo, lembra, dos que vieram antes de mim, e em seguida, ele ora, lembra, com base nas tuas promessas, a oração, nada mais é, que lembrar a Deus, a história, o Senhor já fez isso antes, faz de novo, e as promessas, o Senhor prometeu isso, está aqui na Bíblia, cumpre a tua palavra, porque tu és fiel, amém? Amém?